Lá, láiá, láiá Sim, vou levando alegria pra dona tristeza alegre ficar Abra a janela do peito e deixo meu samba passar Samba não tem preconceito e já vai te libertar A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu A liberdade que canto é amor e esperança pra quem já sofreu Cada qual que olhar para trás verá que sempre é uma razão de viver Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter Cantem todos como eu faço, perdoem os fracassos A vida é tão curta, enquanto se luta se samba também Noite fria, enluarada, fim de madrugada Feliz vou cantando, cantando alegria que o samba contém Lá, láiá, láiá Lá, láiá, láiá Eu digo até posso afirmar Vive melhor que o samba Lá, láiá, láiá Lá, láiá, láiá Eu digo até posso afirmar Vive melhor que o samba Vou pela rua cantando e o clarão da lua vem ornamentar Sim, vou levando alegria pra dona tristeza alegre ficar Abra a janela do peito e deixe o meu samba passar Samba não tem preconceito e já vai te libertar A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu A liberdade que canto é amor e esperança pra quem já sofreu Cada qual que olhar para trás verá que sempre é uma razão de viver Quem guerreia pela paz a verdadeira paz nunca há de ter Cantem todos como eu faço perdoe os fracassos A vida é tão curta enquanto se luta se samba também Noite fria em Uarada Fim de madrugada feliz vou cantando, cantando alegria que o samba contém Lá, 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 Viva melhor que o samba, lalaiá, 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 eu digo até posso afirmar, vive melhor que o samba, lalaiá, lalaiá, lalaiá.